O Tribunal de Justiça do Paraná determinou que a artista plástica Wanda Pepilhasco cumpra a pena em regime fechado pela morte da empregada dela. Wanda Pepilhasco foi condenada a 8 anos e 4 meses de reclusão pelo crime ocorrido em 1993. Cleonice de Fátima Rosa trabalhava como doméstica na casa da família da artista e foi encontrada morta pela polícia. A sentença em primeira instância saiu no ano passado, de 8 anos e meio de prisão. Mas a ré teve o direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público também recorreu. O TJ reduziu a pena em 2 meses. Atualmente a artista mora no Mato Grosso. A defesa dela já entrou com um novo recurso.